Parte 1ª Das Causas Primárias Capítulo 2 Dos Elementos Gerais do Universo Conhecimento do Princípio das Coisas É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhes estão ocultas? O véu se levanta seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.